Pois é, a gente vai visitar o Marechá Floriano, três anos depois, né, que a gente veio aqui da outra vez. Aí vamos ver como é que estão os bichos agora, depois de três anos que a gente visitou aqui. Marechá Floriano, três anos depois, né, que lindo amor. Marechá Floriano, três anos depois, né, que lindo amor. Marechá Floriano, três anos depois, né, que lindo amor. Isso aqui é uma corn snake, conhecida como cobra do milho, é utilizada nos milharais dos Estados Unidos, é uma serpente exótica. Ela é utilizada nos milharais para controle de praia. Marechá Floriano, três anos depois. Ele não deve entender nada, né, que na natureza ele faz isso aí pra espantar os invasores do território dele e dizer que ele é o dono. A gente podia alimentar os animais da outra vez que a gente veio aqui, mas agora parece que o Ibama proibiu, a gente alimentava, dava banana pras araras, agora parece que não pode mais dar, só pode apreciar mesmo, Chico. A gente pode apreciar os animais da outra vez que a gente veio aqui, mas agora parece que o tucano tem esse bico todo dele, é esse bico que ajuda na termoregulação, no caso do calor. Cachorro abre a boca, algumas aves abrem as aves, o tucano faz termoregulação pelo bico. Olha que legal, o tigre vindo, ó. Olha o tigre passando. E aí, olha a tigre. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, pê a bico? E aí, pê a bico? E aí, olha a tigre, tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto